Estamos aqui pra mais um dia de quiz e dessa vez com uma dinâmica diferente Porque realmente tava injusto, tava roubando aqui pra gata do lado Gente, o Bruno inventou essa porcaria aqui agora Gente, eu tô perdendo, eu tô perdendo Não, eu só acho que é justo Vaza, vaza Essa parada de apertar o botão não tava dando certo Bom, vai, galera já sabe que você é um... Tenta Um frouxão, vai Quem ficou chateado com Tina por não emprestar suas lances? Stop! Não, tem stop! Tem stop? Ah, porque eu chamo ele por um apelido, mas botei o nome Já? Vai Pesa É preto Eu botei em sério Eu só chamo ele já é preto Qual foi a dupla que estreou o monstro da edição? Falei primeiro, hein? Ai, que tuto Quem disse a frase, você tem sangue de Maria Bonita? Stop! Stop! Cara, agora vocês tão vendo Nossa, gente Quantos cantores tem na casa? Eles cantam um pouco, né? Com bom senso Tô esperando aprender Tô zoando Um, dois, três e já Uma, não é cantora? Mas ela acabou de lançar uma música Arranhou minhas costas quando eu passei com a minha tropa Você perde! Qual casal deu o primeiro beijo da casa? Stop! Qual dupla se safam na prova? Bate e volta? Stop! Ele escreveu Fred e Marília Fred e Marília Burro, era Gabriel e Paulo Errou Errou Entendi a pronúncia da apresentadora Qual foi a porcentagem do paredão de ontem? Se aproximar, ganha Bora, Bruno! A gente fez de já Aêêêêêê! Quanto foi? Você perdeu igual Tudo bem, mas já foi diferente Eu errei porque a Bruna errou Você errou duas, caralho Você só ganhou um ponto Que você acertou essa Mas eu acho mais justo Muito obrigado O programa ainda não começou Porque não teve eliminado Se chama eliminação Então isso aqui está sendo um esquenta A partir de semana que vem Com o próximo eliminado O quiz está valendo Valeu, beijo! Ah, engraçado, né? Engraçadinho, engraçadíssimo. Essas plaquinhas não vão voltar semana que vem, seu palhaço, ridículo.